Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Está valendo. Então, agora vamos voltar aos nossos temas em questão. Eu tinha falado para vocês que eu ia falar um pouco do aspecto de Kala. Na verdade, é do que eu me lembro e isso é uma verdade. Então, eu vou dar uma geral nesse aspecto para vocês entenderem os princípios, mas se lembrem que não é o objetivo que nesse momento você esteja com isso tudo decorado e com alguma coisa que você já está super seguro de como usar qualquer coisa. Só para, assim, como curiosidade, quem quiser saber mais dessa parte das incompatibilidades, nesse livro daqui é a página 253. As coisas que a gente conversou agora. Bom, bom, bom. Então, o período de administração das ervas. São muitos. Então, no geral, a gente vai descrever agora umas 10, 11 ou 12. Mas lembra que, assim, só para mais como curiosidade nesse momento, que nem eu tenho isso decorado, nem uso de uma forma tão rigorosa assim, mas é válido para, aos poucos, a gente ir entornando com a nossa história. Então, um dos aspectos é em relação ao horário do dia. De 6 às 10 a MPM é CAFA, de 10 às 14 a MPM, nesse sentido, é PITA, e de 14 às 18 a MPM é VAPA. Então, nesse sentido, esses horários são os horários onde os CAFAS, PITAS e VAPA vão estar mais disponíveis para você atuar em cima deles de uma maneira abrangente. Quando você está cuidando de VAPA, PITAS e CAFAS... Oi? Isso é sempre? Esses horários são sempre? Esses horários são sempre. Isso é uma das coisas que não é envolvida que dificilmente você vai falar, depende. Mas, assim, se você está, tipo, no Polo Norte, esse horário vai diminuir muito em um sentido. Quanto mais próximo dos tróficos, mais próximo do equinócio, mais esse horário é verdadeiro. Sim. Ok? Porque é onde está tudo o estado. Então, vamos lá. Quando você está tratando VAPA, PITAS e CAFAS de uma forma genérica, onde você vê um agravamento muito abrangente disso tudo, e não tem muito por onde começar, porque está tudo meio que descassetado junto, você está nesses horários. Por exemplo, o horário de onde o carro vai estar mais disponível, por volta de 8 da manhã, o horário de PITAS, 8 da noite da manhã, o de PITAS, nas 12, e o horário de VAPA, nas 16 e 4 da manhã. Certo? Sendo que, na parte da solar, as coisas que estão relacionadas são aspectos mais fisiológicos, e na parte da noite é um aspecto mais psicológico. Ok? Porque a noite é mais sutil e o dia é mais grosseiro. Então, o dia é, de alguma forma, mais relacionado ao mundo de PITAS e CAFAS, que é o mundo mais fisiológico, e a noite está mais relacionado aos processos mentais. De noite, a gente está metabolizando emoções e guardando memória no horário CAFAS, está metabolizando informações que a gente ainda não metabolizou em termos de pensamento, sentimento, mas, assim, coisa que tem que resolver no horário PITAS, e no horário VAPA, a gente está mais coordenando os fluxos, as ideias, entrando em contato com seres sutis, não sei o que e tal. Então, no caso, trabalhar num horário tarde ou noite, para uma VATAKAFA, que não seria nem mais nada. De noite, só dá para trabalhar a pessoa de construção CAFAS PITAS? CAFAS PITAS, não. No meu caso, VATAKAFA... Porque CAFAS PITAS pode fazer quase tudo de errado, que tem bastante odias e muito alboríme para dar conta. Tem odias e agni, aí pronto, caso sobrevive. Já uma VATAKAFA seria bom de um N, tá? Uma VATAKAFA, o melhor seria se ela estiver muito ativo, de seis da manhã até duas da tarde. Bom... Ok, então vamos lá. Fora esse aspecto mais geral de CAFAS PITAS PITAS PITAS, A gente tem alguns aspectos importantes. E em jejum? Em jejum, é quando a gente quer que o efeito seja muito forte. Quando a gente quer que a pessoa... Quando a pessoa normalmente tem constituição CAFAS, que tem uma resistência maior, precisa de uma dose mais forte. Ou quando a gente quer fazer uma nutrição de Rassayana, que é de rejuvenescimento, depois dos processos de Pantiacapa. Ok? Porque é onde é o horário onde os princípios afundam mais fácil, porque está no horário CAFAS aí é pesado. Ok? No segundo caso, é antes da refeição. Mas antes da refeição aqui, é no horário que você ainda não está com fome. Tá? É tipo assim, você está cinco, seis da tarde. Você já digeriu o teu almoço, e você ainda não vai jantar. Você tomou a tua água moda de manhã, tomou alguma coisa em jejum, nesse sentido, mas ainda não está com fome. O teu sistema está leve e seco, ele está no quinto e sexto estágio da digestão, mas ainda não está com fome. É o horário onde o vato está mais ativo. O horário do quinto e sexto estágio da digestão, que é onde você está leve e seco, mas ainda sem fome, é o horário onde o vato está mais disponível, aí você usa as coisas para vato. Ok? Quando você já está com água na boca, com muito capa no teu sistema, o capa já está disponível para coisas que você tem que tratar o plasma, por exemplo. Ok? E nessa hora, do início da refeição, e assim, o início da refeição é tipo, você está com fome já, sentou para comer e está com água na boca, entendeu? Não é tipo, estou pensando em almoçar. Nessa hora, o que está ativo? É o cafa, certo? É o cafa e o que o Ayurveda chama de samanavaio, que é a galera que regula a digestão, tá? Galera do Hará. Então, é nessa hora que você, ou bem no início da refeição, ou no meio da refeição, dependendo do quanto mais você quer para a cafa, é para o início, quanto mais você quer para a pita, é para o meio, você usa as coisas que vão virar o fígado, o baço, o pâncreas, o dodeno, toda aquela galera que vai te transformar aquilo que não é você em absoluto, em potencialmente você. Não é o intestino grosso, é da tua boca até o teu intestino delgado. Ok? Depois desse momento, tem um momento que é depois do almoço, por exemplo, mais ou menos do que a gente está agora. Depois do almoço que você já sentiu uma certa sensação de leveza, é a hora que o teu sistema começa a bombear a circulação de uma forma mais ativa. Não é logo depois que você terminou de comer, tá? É tipo uma hora depois que você comer, terminou de comer. É uma hora, uma hora no outro sentido. É em um momento onde você já está mais leve, mas ainda tem comida. Ainda rola um rotinho aqui e ali, com gosto de comida. Ok? Nessa hora, o que o Ayurveda está chamando de Vianna Baio, que é essa energia do centro da periferia muito forte, coisas como tosse, dificuldade de respiração, ah não, desculpa, isso daí é novo. Orelha de baixo. É a parte de Vianna Baio, de coração bombeando, então todas as coisas relacionadas ao Prana Barra Girotas e ao Racta Barra Girotas. O que significa? É o sistema de circulação de ar, o sistema de circulação de sangue. Tá? Você está com problema arterial, alguma questão no coração. Além disso, nessa parte do dia, o teu corpo está mais receptivo, está com o gameto mais favorável, há coisas da tua cintura para cima. e dependendo do tipo de iraçayana, também aí é um horário que entra o iraçayana. Isso é depois do almoço. Depois do jantar, é o período onde você vai ter a capacidade melhor de fazer com que a gente tenha essa parte mais de baixo do corpo ativa, no sentido assim de capacidade de receber esses medicamentos. e vai ter o período para cuidar de coisas do Danavai. É o período onde o nosso sistema está ficando um pouco mais leve. Para a gente ficar mais sutil, a gente tem que ficar mais leve. Essas duas coisas andam juntos. Então, de alguma forma, quando a gente vai dormindo, a nossa Anancara se descola tanto desse corpo, e passa a ir mais para os outros corpos, o Pranamaiacocha e o Manamaiacocha. De noite, a gente vivencia mais os aspectos sutis das nossas camadas de existência. Então, quem é que faz isso é o Danavaio, que deixa o nosso sistema mais leve. Então, aí a gente trata mais tosse, dificuldade de respirar, bronquite, coisas que estão relacionadas a esse fluxo de entra e sai de ar. Mas não é a nossa circulação interna, de vitalidade ou qualquer coisa assim. E esse daí é logo depois do jantar, não é antes de dormir. Ok? Logo depois do jantar, é naquele horário que você... Já tomou uma medicação até meia hora depois de você jantar. Coisa que eu ainda estava na primeira fase da digestão, certo? Porque você quer que isso se aprofunde. Aí tem os outros que eu vou falar um pouco mais rápido, que é frequentemente, que é para coisas como asma, bronquite, outros tipos de tosse, urso, muita vontade de vômito, sede. Essas coisas precisam ficar tomando com uma frequência maior, tipo de meia hora e uma hora ou qualquer coisa assim, em doses menores. Tem uma outra que é de uma forma próxima à refeição. Quando... A ideia é a seguinte... Logo depois que você tem aí a refeição, a gente terminou de almoçar. Aí depois disso, mais ou menos meia hora ou uma hora, você vai sair da fase 1 da digestão, que é a fase mais caro, vai entrar na fase mais caro e vai entrar na fase mais caro. Aí depois de mais meia hora ou uma hora, dependendo da quantidade que você comeu ou comentou com o tabulismo, vai entrar na fase caro e depois de mais meia hora ou uma hora, você vai entrar na fase vá. Isso pode durar, dependendo da refeição, uma hora e meia até seis horas, dependendo do quanto você comeu, quanto esses tempos feitos. Quando você está comendo isso, logo depois da refeição, você ainda está dentro da parte cá. Aí você toma isso, tipo depois do almoço e do jantar, é diferente de você tomar só depois do almoço, só depois do jantar. Depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, é isso que a gente está falando agora. Você toma ele, sempre que você come uma refeição, você toma ele, ok? Ele é principalmente porque o Ayurveda chama de vianavaio e apanavaio. Ou seja, coisas que estão muito relacionadas à sua capacidade de se sentir vitalizado, com as suas excretas saindo. Então, se uma pessoa, no geral, se sente muito cansada, está com o intestino preso, se sente muito com uma dificuldade de fazer as coisas porque a energia acaba rápido, não sei o que e tal. É importante sempre no final da refeição, nesse período cálculo, você tomar esse tipo de medicamento, que seja qualquer que a gente vai ver. E quando você tem doenças que atuam tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do corpo. A outra coisa é, junto da refeição, que você vai comendo ao longo da refeição inteira. Por exemplo, o Chutney acontece um pouco nesse sentido. Você misturaria com o Chutney, que é para você ter, para crianças ter uma dificuldade muito grande, ou idosos, de tomar aquele medicamento. Então, a versão clássica disso é botar óleo de rícino no chapate. E aí, você usa como macho tipo para as crianças, e ela toma sem perceber que está tomando. Tem algumas estratégias das vacuosas. Tem uma que é junto de cada mordida. Tipo, você está comendo aí, você come um pouco daquilo junto de cada bocado de comida que você vai. Que é principalmente para coisas de dificuldade de engolir. E também quando você está com uma necessidade muito grande de estimular o metabolismo da pessoa que está muito devagarzinho. Então, o que que seria isso? Por exemplo, você está comendo aquele negócio que você tem na comida japonesa, daquele gengibre ou da raiz forte, é isso. Você sempre está comendo com aquilo dali, para aquilo estar estimulando o seu metabolismo. Tem um que é entre cada bocada. Você comeu um negócio, aí depois disso você come aquele, aí depois come o que você está comendo de fato. Que isso, todos esses que você está comendo com muita frequência, é para regular o que o Ayurveda chama de Pranavaya, que é o seu sistema central. O caroço do seu sistema central. E antes de dormir, que é para as doenças supraclaviculares, para as coisas que estão relacionadas à sua cabeça e também dependendo da forma como a gente usar quando a gente quer fazer faxina. Na explicação do Dr. Guia é o seguinte, o nosso corpo tem uma energia que é descendente, que se chama Pranavaya, que é responsável por eliminar quase todas as nossas estrelas. Dentro do suor que é mais ou menos, em certo sentido. E esse Apanavaya, quando a gente deita, ele atua de uma forma mais espanando, varrendo o nosso sistema. Então o Apanavaya, como ele não consegue ir para baixo, ele começa a varrer o nosso sistema como um todo. Então é uma hora boa de você fazer desintoxicação também. Há um momento onde... Na Ayurveda existe essa concepção que assim, o âmo, em um certo sentido, ele boia. Em algum grau que é assim... O âmo? É. Ele boia no sentido de quando você dissolve ele. Porque ele é pesado. Porque ele está grudado. É, de noite ele se torna mais disponível. Ok? Se você dissolve ele, depois que você... Ainda que ele tenha essa característica de pesado, o processo de dissolver é uma coisa que faz com que ele boie. Ok? E aí você consegue purgar ele. Certo? Ainda que ele é pesado, quando você digere, ele boia. De noite é uma hora que o teu sistema está digerindo muita inflamação. E de alguma forma fazendo um processo de uma patina. De processo mais propício de você fazer limpeza. É difícil você fazer limpeza com um monte de coisa acontecendo. A Margarida sempre fica aí como... Ah, mas você vai lá no espaço do dia, não dá pra limpar pra você na sala, não sei o que e tal. Então, o que que significa? Não dá pra fazer limpeza e trabalhar ao mesmo tempo. De noite o teu sistema para de trabalhar em muitos sentidos. É um horário que você tenha uma capacidade maior de ter ervas de limpeza sistêmica. Não é limpeza num determinado lugar. Ok? Então, de uma forma um pouco mais aprofundada, a gente agora não está dando erva. É só exatamente pra vata, pita e carro. A gente começa a aprender essas outras palavrinhas que estão lá no Rio de Janeiro do Bem Viver. Que é Pranavaio, Cudanavaio, Samanavaio, Yanavaio e Apanavaio. Que é basicamente os setores de inteligência que a gente tem no nosso corpo. Um mais aqui, o outro mais aqui, o outro mais aqui, o outro mais ali e o outro mais nas pontas. Ok? Então, a gente tem plexos nervosos que são mais ativados em determinados horários. E na medicina dos meridianos isso é bem claro. Não existe nenhum problema em você conciliar isso com aquele horário onde o meridiano tal está mais ativo. Porque isso, dentro da perspectiva do Rio de Janeiro, quando a gente está falando de meridianos, no certo sentido, a gente está falando de Pranavaio e Cuxa. Ainda que com uma outra, um outro mapinha, o princípio é esse. É uma energia sutil que governa o teu funcionamento fisiológico. Quando você põe agulha, você não está mexendo no estômago da pessoa, mas você estava mexendo no princípio energético que governa aquele estômago da pessoa. Você vai chamar isso de Pátio Chacapita e a medicina dos meridianos chama-se do meridiano do fígado, do que seja o teu estômago, você meio que trata aquilo dali e o teu estômago volta a funcionar. Então, beleza. Então, um outro aspecto que a gente já falou é que as coisas que são para aumentar o apetite é sempre antes da refeição. As coisas que vão melhorar a digestão é sempre no final da refeição. Os antiácidos devem ser tomados de estômago vazio, bem no início da manhã. Então, para a galera do refluxo, chanca a basma de manhã cedo e vamos nessa. Para as coisas que vão alcançar o sistema digestivo é logo depois da comida. Para as coisas que vão pegar a parte intestinal do teu sistema digestivo é uma, duas horas depois da refeição. que é no horário que vocês não sentem mais o peso, mas ainda sentem comida. As coisas que são muito, por reativos, muito fortes, devem ou ser dados antes de dormir, para atuar de manhã cedo, ou para no horário onde o pita está mais forte. As medicamentos relacionados à menstruação devem ser dados para a menstruação específica. Uma semana antes da menstruação e para as coisas relacionadas à regularização do ciclo hormonal, logo depois da menstruação do último dia começa. Para dormir meia hora antes de dormir, aquele que seja leite de vaca feliz ou leite de aveia ou qualquer coisa assim, ferido com as ervas lá, ou então os chás. Os sais minerais devem ser usados antes das refeições. E as coisas relacionadas à limpeza do sangue devem ser dados a uma hora depois da refeição. Então, com isso daí, vocês têm uma boa noção. O último que falta aqui é medicamentos que envolvam muita parte de óleos que a gente tem no Ayurveda, ou coisas muito mais pesadas devem ser dados quando o estômago está protegido com comida. Ok? E a digestão de selen. Ok? Bom, então com isso vocês têm uma, assim, uma bisoiada. Página 261 aqui desse vidrinho. O vidrinho é uma forma muito cara de dizer falar com ele, né? Mas tudo bem. É... Aí a gente falou de drávia, bunha, trávia, daça, bíria, pipa, travava e cabo. Claro que eu falei 50% ou 80% do tempo de bunha e cabo. E uns outros 10% ou 20% de drávia. E o resto tudo eu passei voando. E o cabo eu falei um pouquinho também. Tá? Tá? Então, isso daqui, a gente fez o nosso instrumental básico pra eu começar a aproveitar que vocês estão super despertos e com um alagninho ótimo, à espera do nosso famoso chá de vestido, pra gente começar a falar das ervas ayurvédicas que são compradas no Brasil. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.